Aí as pessoas reclamam que estão sem água há um mês, e o que elas fazem? Poluem a camada de ozônio, claro né, com certeza. Tá um fedor de fumaça do cacete, tem cinza no meu cabelo, o pessoal tá lá, querendo água. Cara, o pessoal não sabe aproveitar o que tem perto de casa, olha o tanto de água que tem aqui. Tem água pra caramba, vocês estão reclamando de quê? Água de bosta. Água de bosta, água de cu, mas tem. Brincadeira, gente. Tem que fazer manifestação mesmo, mas pô, fumaça é sacanagem, botar fogo é sacanagem. Então ela tá atrapalhando o trânsito, as pessoas trabalham, eu tenho que dar meu rolê. E aí, como é que faz? Abaixa o preço do açaí. Abaixa o preço do açaí! Abaixa o preço do miojo, o miojo tá caro. Da espinga, da vida. Da coca, por exemplo. A coca tá custando o quê? Cinco, seis reais. Abaixa o preço da coca também, gente. Abaixa o preço da coca também, gente. Absurdo. Doritos, fandangos, fandangos é vida. Chocolate, o chocolatinho tem que ser a centavos, porque não é necessário, não dá pra viver sem. Daqui a pouco eles fazem a manifestação. Nossa, que troço preto lá, meu Deus do céu. Daqui a pouco fazem a manifestação pedindo pra limpar o balão. Mas aí, o que que você vê? Um monte de cano de cu pro lado de fora, jogando tudo no balão. Pô, eu moro aqui, fala sério. Toda vez que eu passo pra ir pro colégio, pra sair de casa, enfim, tem que passar perto da água de cu dos outros sentindo o cheiro. Que merda, cara. Isso é ruim. Enquanto o pessoal, enquanto o pessoal tá lá se matando na pista, pedindo água, essa pessoa só quer saber de ficar me pedindo comida. Açaí tá caro mesmo, a paquera também. Comida é vida. Comida é vida. Pra casa comer a da mamãe. Quanto tá a paquera do céu, Elas? Três contos. Aí, ó. Três contos. Como assim, seu Elas? Três contos. Eu lembro de quando a paquera custava o quê? Dois reais. E era boa. Era boa. Ah, só pra lembrar, gente. Não esqueçam de pedir nessa manifestação de vocês pra liberar o Wi-Fi, porque assim não dá, né?